A água consagrada a Deus tem poder e eficácia suficientes para levar a cura de todas as enfermidades Água, eu te abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Antes de beber, coloque um pouco dessa água abençoada nas suas mãos Coloque as mãos sobre a cegueira que vai sumir em o nome de Jesus O que aconteceu agora participando do tratamento? É a primeira vez que eu venho aqui no domingo e eu não estava enxergando, eu não enxergava Não enxergava nada? Não enxergava, eu tenho problema de vista, eu via tudo branco, eu só via essas coisas tudo branco Mas eu digo, Senhor, não tem ninguém para me levar, mas eu vou só, porque eu creio que o Senhor vai me curar Porque eu acompanhava só no rádio, né? Eu disse, não, domingo eu vou Eu vim, foi dificultoso para mim chegar até aqui, mas eu cheguei Mas se a senhora não enxergava e está enxergando, está chorando por quê? De tristeza? Não, de alegria, de felicidade Está curado em nome de Jesus Fiz o exame, já comprovou que eu estava com uma pedra no rim e pedra na próstata Aí a minha esposa veio domingo retrasado, levou a água para mim, tomei banho e tomei um pouco, aí eu sumiu Como assim? Sumiu a pedra no rim Saiu? Saiu, aí eu levei o mesmo resultado do meu exame para o médico, aí o médico falou para mim que não tem mais nada, foi curado A pedra saiu? A pedra saiu do rim e da próstata E o médico comprovou o milagre? Comprovou Amém, está curado em nome de Jesus Eu tinha um problema desde o mês de julho, a minha filha está aqui dentro do salão, ela lutando comigo, fazendo vários e vários exames Quem me deu a covid, eu peguei a covid, fiquei com um nódulo aqui e uma dor aqui na costa Já fui muito, um nódulo aqui Só um minutinho, já por quanto tempo? Desde o mês de julho Tocava, sentia? Era inchado, era grande aqui, eu tinha peso na costa, um peso que eu não podia, fazendo meus filhos gastarem E quando eu vim, agora o rapaz foi lá, não sei qual é o obreiro Ele foi direto em mim para fazer a oração E na hora que ele fez a oração, sumiu aqui Aparecia, na minha roupa aparecia Eu não vestia a roupa frouxa porque era grande o nódulo E agora sumiu E a dor da minha costa também sumiu Eu estou bem Era nódulo Tocava, sentia? Não podia me abaixar, eu não podia me abaixar Nem para cá, para esse lado assim Eu não podia me abaixar Olha aí Está nova Estou nova Sumiu? Sumiu O nódulo sumiu? O nódulo sumiu E a dor nas costas também? Aí a minha filha que via o nódulo Muitas vezes eu até chorava E dizia, mãe, não sei mais o que eu faço Porque no médico eu lhe levo E teve pastores que disse para mim Não da Universal Que eu nunca ia ficar curada Porque a Covid deixa sequelas E a pessoa não fica curada Mas eu estou curada em nome de Jesus Espera aí, cadê a filha? Você tocava, sentia o nódulo? Sim Tocava, sentia? Sentia Procura agora aí Em nome de Jesus ela foi curada Procura Não acha Assim a gente olhava e via Ah, só em olhar já via Já via Escuta, peraí, peraí Você tocava, sentia e via também Procura agora Curada em nome de Jesus Sumiu? Sumiu Está curada Amém Deus abençoe A parte mais importante da reunião É totalmente voltada para o ensinamento E meditação na palavra de Deus A pergunta é A sua alma está enferma? A sua alma está doente? Porque também não adianta curar o corpo e não curar a alma Não adianta restaurar o corpo e não restaurar a alma Porque o corpo, por mais restaurado que ele seja Ele tem um prazo de validade E nós não sabemos qual é o nosso prazo de validade Nós não sabemos se é um prazo longo Ou se é um prazo curto Não adianta apenas curar o corpo Se não curar a alma Porque se a alma em vida estiver doente Se a alma em vida estiver enferma A alma vai sofrer Mas se morrer Vai sofrer muito mais Vem meu Pai Com a Tua presença Vem meu Deus E entra nessa vida Porque uma vez entrando nessa vida Meu Deus A alma será curada E a alma sendo curada Todas as demais coisas O Senhor fará As famílias têm seu momento especial Na concentração de fé e milagres Fazemos agora A maior corrente de fé De todo o estado Do Pará A corrente de mãos dadas Em favor Da Sagrada Família Que o Teu Poder Que o Teu Poder Passe agora De mão em mão De pessoa em pessoa De vida em vida Que a família Seja abençoada Que a família Seja iluminada Que a família Seja salva Em nome de Jesus Participe da concentração De fé e milagres E salvação Neste domingo Às nove e meia da manhã No Templo Maior da Universal BR-316 Km1 Número 318 Entroncamento Abertura